Quero aprender matemática? Inscreva-se e vem comigo! Olá! Essa é a nossa aula 2 do nosso curso de pré-cálculo. Vamos continuar resolvendo os exercícios dos testes de verificação do livro do James Stewart. Vamos nessa comigo? Como eu disse no vídeo anterior, é muito importante que você tente resolver esses exercícios antes de mim. Portanto, pause o vídeo, tente resolver. Caso você não saiba das propriedades, assista a aula 1. Tem uma anotação aí no vídeo para você assistir. Lá eu explico todas as propriedades das potências e com elas você consegue resolver esses três exemplos. Beleza? Então, resolveu? Pausou o vídeo? Tentou fazer? Vamos verificar, então, as respostas. Esse exercício 2 diz o seguinte, simplifique cada expressão e escreva suas respostas sem expoentes negativos. Então, aqui ele quer que você trabalhe as propriedades que nós fizemos no exercício anterior, da aula 1, e assim simplifique essas expressões. Vamos lá. Primeiro, resolvendo a letra A, que é mais simples. Raiz quadrada de 200 menos a raiz quadrada de 32. Aqui seria bom se você percebesse o seguinte, que 200 é a mesma coisa que 100 vezes 2, porque aí eu sei que a raiz quadrada de 100 dá exata, dá 10. E aqui, o 32 é igual a 2 vezes 16. E eu sei que a raiz quadrada de 16 é 4. Então, também dá uma raiz quadrada exata. Então, na verdade, o que nós estamos fazendo é fatorar esses dois números aqui. Não estou colocando em fatores primos, estou colocando de maneira que eu fique com uma multiplicação entre um quadrado perfeito e um outro número qualquer, que nesse caso vai ser o 2. e agora eu posso substituir aqui em cima. Isso vai dar a raiz quadrada de 100 vezes 2 menos a raiz quadrada de 2 vezes 16. Ora, como eu disse, o 100 é a mesma coisa que 10², tudo isso multiplicando 2, menos a raiz quadrada de 2 vezes 4², já que 16 é 4². elevado a 2. Agora, eu posso fazer a simplificação. O quadrado desse 10 simplifica com a raiz quadrada. São operações inversas. Então, esse 10 aqui vai pular fora da raiz, porque eu simplifiquei. Já esse 2, que está multiplicando 10, não vai ser simplificado. Ele vai permanecer dentro da raiz. Portanto, deixa eu apagar aqui embaixo para poder prosseguir. Isso vai dar igual a 10, que saiu da raiz, multiplicado pela raiz quadrada de 2, que permaneceu lá dentro. Não deu para simplificar o 2. Menos, novamente aqui, esse quadrado do 4 cancela com a raiz. Esse 4 pula para fora da raiz, porque eu simplifiquei. São operações inversas. E o 2 permanece lá dentro. Então, isso vai me dar 4 raiz de 2. E agora? Agora, eu posso fazer o seguinte. Eu posso pensar essa raiz de 2 como sendo um x qualquer. E o que a gente faz quando tem 10x menos 4x? Isso vai me dar 6x. É só subtrair esses coeficientes, o 10 menos 4, que vai dar 6. E aí, repete essa parte aqui, que é comum aos dois. Então, nesse caso aqui de cima, eu posso, como eu disse, pensar o raiz de 2 como x. Isso vai me dar 6 raiz de 2. Está certo? Para ficar similar com o que eu fiz aqui embaixo. Então, essa é a resposta da letra A. Espero que tenha ficado claro. Beleza? Se não ficou claro, coloque aí nos comentários. Ou, se por acaso você tem alguma outra forma de fazer, também coloque nos comentários. Vamos discutir. Beleza? Posso fazer a letra B? Então, vamos lá para resolver a letra B dessa lista. A letra B, 3 vezes a³, vezes b³. Lembrando que quando não há nenhum sinal de operação entre um número e uma letra, ou entre duas letras, fica subentendido que eles estão se multiplicando. Então, aqui é 3 vezes a³ vezes b³. Beleza? Tudo isso que multiplica, também não tem nenhum sinal entre esses dois parênteses aqui, quando fecha e o outro quando abre. Então, é porque é vezes 4 vezes a vezes b², tudo isso elevado ao quadrado. Está certo? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é aplicar a propriedade que eu expliquei no vídeo anterior, que esse 2 aqui distribui por entre os membros dessa multiplicação. Eu vou aplicar a distributiva nesse expoente. Então, vai ficar como? Vai ficar 3a³b³, que multiplica 4²a²b⁴, já que 2 vezes 2 dá 4. Eu multiplico os expoentes, como eu expliquei no vídeo anterior. E agora? Agora, eu vou fazer a multiplicação com os termos semelhantes. Então, o número vai operar com o número. Eu vou ter aqui 3 vezes 4². 4² eu sei que é 16. Então, 3 vezes 16. 3 vezes 10 é 30. 3 vezes 6, 18. Vai dar 48. E agora, as bases iguais aqui. A com A. Quando eu fizer A³ vezes A², o que eu tenho que fazer, então? Multiplicação de bases iguais, repete a base e soma os expoentes. 3 mais 2, 5. Beleza? E para finalizar, B³ e B⁴. Estou multiplicando também esses dois termos. Então, bases iguais, repete a base e soma os expoentes. Vai dar B⁷. Ficou claro? Aqui não dá mais para simplificar. posso finalizar a conta nesse resultado aqui. 48, A⁵, B⁷. Tranquilidade? Posso fazer a letra C? A letra C parece um pouquinho mais complicada, né? Então, vamos fazê-la bem devagarzinho para que não haja dúvida. Vamos remontá-la aqui. É 3 que multiplica x elevado a 3 sobre 2. Já expliquei também no vídeo anterior sobre os expoentes fracionários. Isso ainda está multiplicando por y³. Tudo isso dividido por x² vezes y elevado a menos 1 sobre 2. Também expliquei o que significa o expoente negativo. Está ok? Bom, tem várias formas de se fazer isso daqui. Eu vou eleger uma das maneiras, mas tem várias outras formas de fazer. Você pode, por acaso, se considerar uma mais fácil, colocar nos comentários para que outras pessoas tenham acesso a outra forma de fazer. Mas vamos lá. E aí, eu vou fazer as contas com as bases iguais. Eu tenho uma divisão aqui de bases iguais. x vai operar com x e y vai operar com y. E esse 3, vou repetir, não tem nenhum outro número. O outro número que teria aqui embaixo seria o 1, né? Que multiplica x² vezes y elevado a menos 1. Só que esse 1, eu não preciso escrever. Está certo? Então, isso vai me dar 3 que multiplica x. Quando eu tenho uma divisão de potência de bases iguais, o que eu tenho que fazer? Repetir a base e subtrair os expoentes. Portanto, vai ficar 3 sobre 2 menos 2. Porque eu estou subtraindo esse expoente daqui do x de cima com esse expoente aqui do x de baixo. E a mesma coisa com y. Vezes y, que vai estar elevado a 3, né? Que é o expoente do y daqui de cima, menos o expoente do y de baixo. Então, menos, menos 1 sobre 2. Mas, professor, por que tem 2 vezes o menos ali, menos e menos? Ora, é muito simples. Esse primeiro menos aqui é porque eu tenho que subtrair um expoente do outro. E esse segundo menos aqui é porque o expoente desse y é negativo. Ficou claro? Agora, eu vou efetuar essas contas aqui. Vou fazer aqui embaixo. Vou ignorar essas bases aqui e fazer a conta só com as frações. A primeira conta que eu tenho é 3 sobre 2, menos 2. Quanto vai dar isso aqui? Vamos lá. Eu estou efetuando uma subtração de frações que têm denominadores diferentes. O denominador desse menos 2 aqui é o 1. Então, vou ter que fazer o quê? Transformar essa fração aqui em uma outra fração equivalente com o denominador 2. Então, vamos lá. 3 sobre 2, menos... Aqui embaixo vai ter que ter 2 também para que eu tenha denominadores iguais e aí consiga efetuar a subtração. Lembrando que fração, eu só consigo subtrair e somar se os denominadores forem iguais. Denominador, aquilo que dá nome a alguma coisa. Portanto, se eu fizer maçã mais banana, eu não consigo fazer essa soma, dar uma salada de fruta. Mas, se eu denominar banana e maçã, denominar de fruta, aí eu consigo. Ficaria 2 frutas. Então, os denominadores têm que ser iguais para que eu consiga fazer a subtração. Ora, se aqui era 1 e virou 2, isso quer dizer, então, que eu multipliquei por 2. E aí, eu vou ter que multiplicar em cima também por 2 para que a igualdade permaneça, para que a fração não mude de valor. Porque, na verdade, vou colocar aqui do lado. Menos 2 sobre 1. Isso é igual a menos 2 vezes 2 sobre 1 vezes 2. Quando eu multiplico em cima e embaixo pelo mesmo número, eu não estou alterando o valor da fração. Estou apenas transformando a fração em outra equivalente. ou seja, equivalente, mesmo valor. Está certo? Porque, na verdade, esse 2 com esse 2 aqui, eu posso simplificar. Daria 1 e eu estaria multiplicando por 1. Multiplicar por 1 não altera o valor de nada. Ficou claro? Voltando aqui, então, em cima vai ficar 2 vezes 2, 4. E, agora, eu posso efetuar essa subtração. Repito o denominador, o nome não vai mudar. Vai continuar essa fração com o nome 2, denominador. E, em cima, eu vou subtrair normalmente. 4 menos 3 vai dar menos 1. Portanto, eu já posso reescrever aqui. 3 vezes x, que está elevado a menos 1 sobre 2. Acabamos de calcular isso aqui. Esse resultado aqui é o expoente do x. E, agora, o expoente do y. 3 menos menos 1 sobre 2. Primeira coisa, eu tenho que eliminar os parênteses. Fazer a regra do sinal aqui. Esse sinal negativo antes dos parênteses está multiplicando por esse sinal negativo aqui dentro. É como se eu tivesse o menos 1 aqui fora. Só que eu não preciso escrever o 1. Está certo? Então, vai ficar 3 menos com menos na multiplicação. Dá mais. Então, 3 mais 1 sobre 2. novamente, vou ter que transformar essa primeira fração aqui, que tem o denominador 1, em uma outra equivalente a ela, com o denominador 2. Então, aqui vai ter o 2. Esse 1, para virar 2, tem que multiplicar por 2. O 3 também multiplica por 2 em cima. Então, vai ficar 6. Então, 6 sobre 2 é igual a 3. Eu retorno ao número que eu tinha antes. Portanto, eu não alterei o valor de nada. Está certo? mais 1. Esse 1 não vai mexer, porque ele já tinha o 2 como denominador. Então, 6 mais 1 é 7. E o denominador vai repetir. 7 sobre 2. Então, o y vai estar elevado a 7 sobre 2. Posso terminar aqui? Até poderia. Só que no exercício, a gente tem que estar sempre atento aqui ao enunciado, ele quer a resposta sem expoentes negativos. Então, eu não posso deixar esse termo aqui com expoente negativo. Está certo? Então, vamos reescrever sem o expoente negativo. Vou apagar aqui embaixo, para a gente não se atrapalhar. Então, isso aqui vai ser igual... Lembra do que eu falei? Que expoente negativo é a mesma coisa que o inverso do número. É só eu inverter. Esse x elevado a menos meio é a mesma coisa que x sobre 1 elevado a menos meio. Então, eu posso inverter esse x. Ele vai passar a ficar no denominador. Portanto, aqui a gente vai ter 3, que multiplica y elevado a 7 sobre 2. E tudo isso está sobre x elevado a 1 sobre 2. Tem como simplificar mais do que isso? Até tem. Repara que o denominador aqui é 2 e o denominador aqui também é 2. Então, isso aqui pode ser escrito ainda como sendo 3 vezes y elevado a 7 sobre x. não preciso colocar esse 1 aqui no x. Tudo isso elevado a 1 sobre 2. Está certo? Quando eu multiplicar esse 1 sobre 2 aqui em cima e aqui embaixo, eu vou retornar para os mesmos expoentes que eu tinha antes. Portanto, eu não alterei o valor de nada. Está bom? E elevar a meio é a mesma coisa que extrair a raiz quadrada. Lembra que eu falei? O denominador é o índice da raiz. Portanto, eu posso ainda escrever isso daqui como sendo 3 vezes a raiz quadrada de y elevado a 7 sobre x. E aqui eu poderia terminar a minha conta. Beleza? Ficou claro? Você entendeu? Ficou alguma dúvida? Se ficou qualquer dúvida, coloque aí nos comentários. Se eu não puder responder, com certeza um espectador do Matemática Rio vai responder para você. Mas eu estou sempre olhando os comentários. Então, sempre que tiver alguma coisa nova, eu vou lá e respondo para vocês. Beleza? Só uma última observação. Depois que eu terminei de fazer o vídeo, eu percebi que aquele último exemplo, 3 vezes x elevado a 3 sobre 2, vezes y³ sobre x², vezes y elevado a menos 1 sobre 2, aquilo estava elevado ainda a menos 2 aqui fora. Eu esqueci de colocar esse menos 2. Isso aqui seria igual a 3 vezes y elevado a 7 sobre 2, sobre o x que está elevado a 1 sobre 2. E aí, tudo isso daqui ainda estaria elevado a menos 2. O exercício que eu fiz lá está totalmente correto. Só estou colocando a observação aqui para dar esse plus, para fazer o exercício certinho do jeito que estava na lista. Beleza? Então, isso daqui seria igual a quanto? Eu vou ter que inverter novamente, expoente negativo inverte. Então, aqui vai ficar igual a x elevado a 1 sobre 2, sobre 3 vezes y elevado a 7 sobre 2. Tudo isso, então, estaria elevado ao quadrado. E agora, para eliminar esses parênteses, esse quadrado aqui, eu vou ter que multiplicar esse expoente 2 por 1 sobre 2 e por 7 sobre 2. E também elevar o 3 ao quadrado, beleza? Quando eu multiplicar o 2 por 1 sobre 2, vai simplificar. 2 dividido por 2 dá 1. E 2 dividido por 2 aqui embaixo, vai sobrar o 7 como expoente do y. E 3 ao quadrado dá 9. Então, o resultado final aqui seria x elevado a 1, que não preciso colocar o 1, sobre 9, que multiplica y elevado a 7. E esse aqui, então, do jeito que está na lista de exercícios do James Stewart, seria a resposta desse exercício. Ficou claro? Então, esse aqui seria como se fosse uma letra D, tá beleza? Então, fica aí como um plus. Valeu, galera! E aí, gostou do nosso vídeo? Então, clique em gostei, se inscreva no canal Matemática Rio e espalhe a palavra. Diga que o canal Matemática Rio agora tem um curso de cálculo, para que mais pessoas tenham acesso. Grande abraço, até os próximos vídeos! Tchau, tchau!